Olá pessoal, o Centro Histórico de Santos foi palco para a gravação de um movimentado comercial da rede McDonald's. A Santos Filme Commission auxiliou na produção que contou com a participação de 60 profissionais. A virada do ano está chegando, por isso é bom ficar atento às restrições de circulação e estacionamento de veículos na orla da praia. Os detalhes e horários das interdições você encontra aqui no Santos Portal. Três drones estarão sobrevoando as praias de Santos na festa da virada. Os equipamentos vão auxiliar a Polícia Militar e a Guarda Municipal na vigilância do espaço entre o emissário submarino e a ponta da praia. Até a próxima, tchau!